Quanto ao calor, algumas pessoas conseguem se proteger melhor do que outras. Exemplo disso é o pessoal amazonense. É bom entender que eles têm muito mais experiência nisso. Mas, no entanto, eles são subestimados. Um hábito que eu observei por lá é que eles tomam muita sopa. Parece estranho de primeira, mas as sopas em geral tinham uma particularidade. Além de carne ou frango, elas tinham uma variedade muito grande de legumes. E isso trazia muitos antioxidantes e vitaminas diferentes para a dieta. A sopa era servida antes das refeições. E apesar de eu gostar de sopa, muitas vezes eu recusei achando que não era compatível com tanto calor assim. Mas, no momento que entrei no mesmo hábito lá dos amazonenses, entendi que é bem mais fácil enfrentar todo aquele calor com essa carga vitamínica maior para o organismo. E isso te dá muito mais disposição. As saladas de fruta também eram fora do comum. Elas tinham uva, manga, morango, melão, abacate, banana. Todo tipo de fruta que você pode imaginar. E se você não entra nesse esquema e não entende a sabedoria amazonense, você sente que nunca tem energia o suficiente para continuar com o seu dia. Então, fica a dica aí. Aprenda com os amazonenses.